Como criar uma nova imagem, um documento no GIMP? Vou na barra de menu, arquivo, nova ou tec de atalho, ctrl N. Podemos criar dois tipos de imagem. Imagem para web, que é internet, e o modo de impressão. Vou começar com o modo para web, internet. Eu tenho o tamanho da imagem, eu tenho largura e altura. A largura eu vou definir com 1,280 e altura com 720. Eu tenho o modo retrato e o modo paisagem, vertical e horizontal. Eu posso inverter, então basta clicar no retrato e vai inverter o posicionamento. Vou deixar o modo paisagem e a unidade, pixel. Pixel é para imagem. Eu tenho milímetro, centímetro. Trabalhando com imagem vai ser pixel. Opções avançadas. Sinalzinho de mais. Abriu essas opções. Vou clicar nessa opção aqui. Vou destravar. E a resolução, como que é para web, é 72. 72. Vou travar novamente. E pixel. Essas outras opções, espaço de cor, precisão, gama, perfil de cores, preencher com e comentário. Não vou mexer em nada, ok? Tem esse comentário, que você pode colocar algum comentário. Está dizendo aqui que está criado pelo Gimp. E ok. E eu tenho o meu arquivo criado, a minha imagem para web. Vou criar agora para impressão. Eu vou fechar, vou vir nesse canto aqui, superior, onde vem esse X. E fechou. Vamos lá. Vou utilizar a tecla de atalho. Vou pressionar Ctrl N. E agora, eu vou criar um modo de impressão, onde eu posso criar o que? Um cartão de visita. Cartão de visita, largura e altura, 90 por 50. Eu posso utilizar também o modelo. Então, basta vir em modelo. E eu tenho esses modelos aqui, ó. Business Card, que é um cartão comercial. E eu vou escolher esse tamanho aqui, ó. 90 por 50. E automaticamente, ele já mudou para milímetro. Opções avançadas. Sinalzinho de mais. E automaticamente, ele já deixou com 300. Que é um modo de impressão, que é a resolução. Essas opções aqui, não vou mexer em nada. E ok. E eu tenho o meu cartão de visita, onde eu defini a largura e a altura. Eu fico por aqui. E até um próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.